Os palestinos chamaram nesta sexta-feira de provocação a decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro de transferir de Tel Aviv para Jerusalém a embaixada do país em Israel. Hanan Ashraoui, integrante do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, disse que a medida é ilegal e que apenas desestabiliza a região. Israel considera toda a cidade de Jerusalém como sua capital, enquanto os palestinos aspiram tornar Jerusalém Oriental a capital de seu futuro estado. Israel ocupa Jerusalém Oriental desde a Guerra de 1967 e a anexou depois. O ato nunca foi reconhecido pela comunidade internacional, para quem o status da cidade sagrada deve ser negociado por ambas as partes e as embaixadas não devem se estabelecer lá até que um acordo seja alcançado. Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompeu em dezembro de 2017 com décadas de diplomacia americana, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. A medida anunciada por Bolsonaro na quinta-feira também foi condenada pelo movimento islamita Hamas, que governa a faixa de Gaza, e que travou três guerras contra Israel desde 2008. No mesmo dia, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu elogiou o que chamou de decisão histórica do presidente eleito do Brasil.